Votar no Galvão é votar pelo Verde. Votar no Galvão é votar por um novo projeto para o Mato Grosso do Sul. Um projeto em que a educação, um projeto em que a cultura esteja no centro do debate. O Galvão não é só um bom músico. O Galvão não é só um bom poeta. O Galvão é fundamentalmente um nome comprometido com a construção do Mato Grosso do Sul mais justo, mais moderno e mais fraterno. O Galvão, sem sobra de dúvida, é um nome que pode ajudar a alavancar a cultura do Mato Grosso do Sul. Galvão, na Câmara Estadual, é a certeza de que a cultura vai estar muito bem representada. Galvão, bota para quebrar. Juntos, acreditamos em você, os amigos da cultura.